E aqui comigo está o vereador Isaías Ribeiro, do Republicanos, ele está aqui no estúdio, que vai entregar uma moção de aplausos para o projeto Bora de Bike, que promove bem-estar, saúde, lazer e incentivo ao esporte. Ele foi o propositor dessa homenagem oferecida pela Câmara Municipal de Goiânia, e vai fazer a entrega do certificado dessa homenagem ao prefeito Rogério Cruz, ao nosso diretor executivo da Record Goiás, Cícero Rocha, ao diretor comercial Dário Valentino, ao Eduardo Caruso, que é o nosso diretor de jornalismo, ao Cláudio Silvério, que está em todas as edições animando e apresenta o esporte aqui. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Oloares, e boa tarde a todos que nos acompanham nessa programação. Para mim é um prazer ter apresentado esse requerimento na Câmara Municipal de Goiânia, porque esse requerimento de moção de aplausos é para aqueles projetos de grande relevância aí na nossa cidade. E vendo um projeto como o Bora de Baic e também participando, eu não poderia, Oloares, ficar de fora e poder então estar hoje aqui dando essa moção de aplauso, a começar pelo nosso prefeito Rogério Cruz, que o projeto é pioneiro. E o nosso prefeito Rogério Cruz também tem sido um apoiador assíduo aqui também do Bora de Baic. Prefeito, entregando então na mão do senhor aqui, essa moção de aplausos em favor do projeto aqui do Bora de Baic, que o senhor tanto tem apoiado. Obrigado, vereador Zéia. Entregando aqui agora ao nosso diretor executivo, ao Cícero. Obrigado. Prazer. Beleza. Também ao Fernando, Fernando Bicicleta, é um grande apoiador nosso aí. Opa, empresário, grande apoiador. Obrigado pelo reconhecimento. O homem das bicicletas. Beleza. Aqui também ao nosso diretor comercial, Dário, pra você também, que tanto tem apoiado também o projeto. E também o Caruso, o Eduardo Caruso. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Diretor Jornalista aqui também. Também, por último, o nosso comentarista esportivo aí, Cláudio Silvério. Cláudio Peixeira. Obrigado. 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 Olha o recado. Olha o recado. Olha o recado. Vamos lá. Aqui. Vamos embora. Aê. Agradeço demais, ô Luares. Muito obrigado, vereador Isaías aí da Republicano, essa moção de aplausos aí para o projeto Bora de Baic. Nosso diretor, né? Vamos começar pelo chefe aqui, Cícero Rocha. É muito importante isso porque é uma estrutura muito grande que se envolve na realização de um projeto desse que chega à edição de número 35 agora, né? 35. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Para a gente é uma grande honra, um grande prazer receber essa homenagem por um evento de tão importante relevância para o Estado de Goiás. É o maior passeio ciclístico do Estado, um dos maiores do Brasil, né? E há 12 anos nós realizamos esse evento. Eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Goiânia por esta moção, na pessoa do nosso vereador Isaías Ribeiro, que foi o propositor dessa moção. E agradecer a todos os parceiros que viabilizam esse projeto, né? Por exemplo, nós temos aqui a Prefeitura de Goiânia, que sempre está conosco, apoiando o evento. Fernando, né? Dando os prêmios, as bicicletas, em praticamente todas as edições. Temos a nossa equipe que está empenhada em oferecer sempre o melhor para o nosso telespectador. E, Luares, eu seria muito injusto, né? Se eu não fizesse uma homenagem a todos aqueles que estão fora das câmeras, aqueles que estão por detrás, nos bastidores, aqueles que, em todas as edições, em todos os nossos eventos, se empenham em fazer o melhor, né? Se o Bora de Bike, assim como todos os eventos que a Record realiza, são sucesso, é graças aos nossos profissionais. Então, eu dedico essa moção a todos eles. Pessoal da área de marketing, comercial, pessoal do jornalismo, pessoal de todas as áreas aí envolvidos. São muitas, são centenas de profissionais envolvidos. Dário Valentino, o Dário fala. Eu quero agradecer. E o Bike para a Record não é só um esporte. É cidadania, é também lazer, é transporte e, principalmente, é união. Então, eu agradeço a todos também, entendeu, ao vereador Isaías e o Rogério, que é um grande ciclista, o nosso prefeito e que tem apoiado a gente e, claro, o nosso amigo Fernando Bicicleta. Obrigado por essa homenagem, Isaías e a Record também está sempre firme aqui. O Fernando que é parceiro desde o início, não é? É, eu acho que ele tem que dar uma palavra mesmo também. Vamos passar para o Fernando Bicicletas, que é aí uma referência em Goiás em termos de ciclismo. Está desde o início do projeto, não é, Fernando, com a gente? Essa é a 35ª edição, é tudo desde a primeira edição, né? Agradecer a todos aí, o nosso prefeito, o nosso vereador, inclusive, desde que a gente começou, já passei por vários prefeitos, é que já tem muitos anos que a gente começou esse projeto junto com a Record e estou muito agradecido por esse reconhecimento e a parceria com a Record, promovendo aí a qualidade de vida aos nossos goianiense e pode contar comigo e isso aí vai vir mais ainda. Amém, estamos juntos. Ó, e lembrando, para o evento de domingo, você pode se inscrever aí no site boradebike.com.br, lembrando que o kit, igual esse que o Dário, o Caruso, também o Fernando estão aí, o Cláudio Silveira, essa é a camiseta dessa edição, são 1.500 kits como esse. Para você receber o kit, tem que fazer a inscrição rápido. boradebike.com.br, vai lá, faça a inscrição. E ao final do evento, vai ter o sorteio de seis bicicletas lá da Fernando Bicicletas. Obrigado, Dário Valentim, nosso diretor comercial, Eduardo Caruso, nosso diretor de jornalismo, Cláudio Silveira... Cláudio Silveira, fica aí, daqui a pouco o Cláudio Silveira só vai trocar de camisa e volta para apresentar o esporte para você. Agradecendo também o Fernando Bicicleta, empresário, a gente chama de Fernando Bicicleta que é tão famoso já, né, o estabelecimento dele, que já é o maior bike shop de Goiás. Fernando, obrigado. Cícero Rocha, nosso diretor executivo, muito obrigado. Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, obrigado aqui pela participação. Vereador Isaías, muito obrigado também. Boa sorte aí, viu? E domingo, vamos pedalar, viu? Obrigado, obrigado. Fernando, um abração para você. Obrigado. Eduardo Caruso, vai lá trocar a camisa rapidinho que você volta daqui a pouquinho, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Com Deus. Olha, lembrando então, dá tempo de você fazer a inscrição, entra lá, boradebike.com.br, faça a inscrição, imprima a sua inscrição e leve essa inscrição para você concorrer a seis bicicletas ao final do passeio no domingo, que começa ali às sete horas da manhã a liberação, a entrega dos kits. Combinado?